Muito bem, a gente está acompanhando na manhã desta segunda aqui no Complexo de Delegacias em Feira de Santana. Nós estamos com a filha de Jacivaldo Pereira Gomes, que foi assassinado durante uma discussão no trânsito aqui no município. Ela vai prestar depoimento nesta manhã, inclusive presenciou, correto, toda a situação. Está muito difícil para você. Além de perder o pai, você viu como tudo aconteceu. Conta para a gente. Eu vi desde a hora que o carro encostou, porque não foi batida. Foi uma leve colisão, desde a hora que eu levei meu pai para o hospital. Então, está tudo aqui na minha mente, tudo gravado. Eu não preciso mentir. Não preciso, isso não vai trazer meu pai de volta. Eu menti, eu presenciei tudo, eu vi tudo. Eu vi ele atirando no meu pai. Eu pedi, minha irmã de oito anos pediu, meu filho de dois anos que estava no meu colo, gritando, pediu. Eu quero saber que perigo foi que meu pai demonstrou a ele. Meu pai sem camisa, meu pai um deficiente, que ele tem problema na perna, com as duas filhas no carro e com o neto também. Eu quero entender que perigo foi que meu pai apresentou a ele, se meu pai nem encostou nele. Eu quero entender, de verdade. Sacou a pistola, deu um tiro no seu pai, foi saiu tranquilamente, como é que foi? Ele entrou no carro tranquilamente, sim, tranquilamente. E deixou a vítima no chão? Sim, sim. A gente está acompanhando um pouco, tá? Ela vai prestar depoimento agora. Lembrando que o acusado ainda não foi localizado. Prestou depoimento, mas foi liberado. É isso, doutor? Você que está acompanhando aqui a família da vítima. O que é que disse Gustavo Coutinho, que é o delegado responsável, inclusive tentei conversar com o delegado aqui responsável pelo trabalho de investigação na delegacia de homicídios. Você que está acompanhando, o que foi que a polícia falou? Doutor Gustavo vem exercendo um trabalho brilhante. O acusado se apresentou, foi ouvido e vamos tomar os próximos procedimentos acompanhando o doutor Gustavo, para que aí sim possamos lograr êxito em todas as nossas expectativas. O acusado disse o que, o dentista? É, ele traz uma grande verdade, de uma possível legítima defesa, que houve agressões, mas os vídeos irão esclarecer todas as dinâmicas dos fatos, irão trazer a verdade real. É o que esperamos hoje, que a família quer, a família hoje espera a justiça, e eu confio muito no trabalho da polícia civil e no judiciário, iremos fazer justiça. Lucas Ferraz é o dentista que prestou depoimento, ele nega, ele afirma que atirou, mas afirma também, diz que agiu em legítima defesa. Deixa eu falar com a irmã de Jacivaldo. Obrigado, doutor. Vocês estão nesta segunda também realizando a manifestação. Então, podem chegar, gente, por favor, para a gente mostrar aqui. A família está abalada com esse episódio, que parou a feira de Santana. Com certeza. E a única coisa que a gente quer é que tenha justiça mesmo, para esse caso não ficar impune, porque o que aconteceu com o meu irmão pode acontecer com tantas outras pessoas, e a gente não quer que aconteça isso. Em momento nenhum queremos vingança, nós queremos justiça, que ele venha a ser preso, que a justiça venha a ser feita, e para a gente poder, pelo menos, passar pela dor do luto, que a gente não está nem conseguindo, porque como é que pode? O nosso irmão está enterrado e ele está aí solto. Vem prestar depoimento, primeiro está com a arma, que entregou a arma, que atirou, que matou o meu irmão, entregou a arma, uma arma ilegal, que ele não tem porte de arma, e está aí, foi liberado. E quem perdeu a vida? E a gente, como é que fica? Lembrando que no dia, Jacivaldo estava no carro com a filha, que conversou com a nossa equipe, com a outra filha, uma criança de 8 anos, e a neta, e o neto de 2 anos, todos presenciaram. Todos presenciaram o momento, e as filhas pedindo que, por favor, que ele não fizesse isso, quando viu ele com a arma, e ele nem se importou com tal situação, ele não teve nem dó, nem piedade, nada disso, e simplesmente ele fez o que fez. E alegando que foi legítima defesa, que qualquer pessoa poderia fazer isso. É o que ele fala, né? Mas eu não sei qual tipo de pessoa que faria isso, a não ser pessoas iguais a ele. Deixa eu falar com o irmão também, o irmão da vítima. Difícil, né, meu amigo? É, com certeza, né, rapaz? O que a gente está passando hoje, eu não quero que nenhuma família tenha passado e passe por isso, entendeu? Porque ele alegou que foi legítima defesa. Agora, meu amigo, me responda, como foi legítima defesa, se o rapaz estava sem camisa, desceu querendo resolver a situação, e você saiu e as crianças pediu, você com arma e empunho. Que legítima defesa foi essa? Me explique. Me explique, cidadão. Você não é mais um cidadão, na verdade você é um criminoso, entendeu? Você não só fez uma pessoa, uma mãe, um irmão e familiares chorar, não. Você fez Feira de Santana Pará e ver a situação que você causou, a infelicidade que você trouxe para a nossa família. Agora a justiça de Deus vai ser feita e a justiça do homem, dos órgãos, que a gente não tem poder nenhum, porque Deus deu a vida a nós e não botou o homem no mundo para tirar a vida de ninguém, não. Entendeu? Mas a gente acredita, a gente acredita na justiça de Deus e a gente acredita nos órgãos que você vai ser preso. Você vai ser preso, viu? Vamos aguardar o delegado Gustavo Coutinho, responsável pelo trabalho de investigação. Saber do delegado, né doutor? O senhor vai pedir a prisão preventiva do dentista? É isso que todos aqui querem saber. A gente quer saber. Justiça! 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 Justiça!